Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz e hoje estou aqui para falar a respeito de uma grande novidade que chegou aqui na CO2 Brasil é um lançamento exclusivo CO2 Brasil e vou falar alguns detalhes para vocês, com certeza vocês vão gostar por favor fiquem aí essa aqui é a pistola PCP caçadora ela é vendida tanto no calibre 4,5 milímetros quanto no calibre 5,5 milímetros ela pesa apenas 1,9 kg é muito leve e ela é muito compacta o tamanho dela total é de 51 centímetros é muito fácil você transportar uma mochila e tem algumas coisas que eu gostei muito nessa pistola ela entrou no meu coração que é muito bacana porque ela não é apenas uma pistola ela também é uma carabina ou uma mini carabina e uma mini carabina ou é uma pistola que supera muita, muita, muita arma de mola ou mesmo arma de gás RAM pelo preço que ela está hoje olha, é tipo assim, o cara só compra uma carabina de mola se ele gostar muito de uma carabina de mola porque essa arma aqui ela veio para suprir todas as necessidades tanto de preço quanto facilidade de transporte potência e facilidade de encher o que eu mais gostei nela eu fiquei o dia inteiro atirando com ela o dia inteiro fazendo testes de cronógrafo testes de agrupamento, testes de potência e ela precisa apenas 40 bombadas tá? precisa de apenas 40 bombadas para você encher o cilindro dela e rende 16 tiros isso que é muito bacana nela que ela rende 16 tiros e são 16 tiros de alta potência tá? no calibre 4,5 milímetros que é o calibre mais fraquinho ela gera 20 joules com chumbo de meio grama muita carabina leva pau tá? ela dá pau em muita carabina e no chumbo de 1 grama ela gera 28 joules tá bom? a vantagem dela é a leveza ela é super leve de transportar muito fácil de atirar você não cansa para encher e quando você começa a encher você dá 40 bombadas vai lá 1,2,3,4 quando chega no 30 bombadas começa a pesar a bomba mas já tá quase cheia daí você dá mais 10 bombadas e ó atira então é uma arma para diversão é uma arma para caça é uma arma para destruição e uma arma fácil de transportar e o preço dela é muito bom é muito bom e ela tem várias vantagens a principal vantagem dela é o seguinte você consegue substituir o cano você pode colocar cano de 14 polegadas você pode colocar cano de 19 polegadas atingindo mais velocidade e mais precisão porque toda pistola até onde eu conheço é para tiros curtos até 25 metros do máximo tá? então até 25 metros ela vai te atender muito bem com o cano de 10 polegadas com certeza o agrupamento dela é mais baixo que uma polegada com chumbo leve tá? e gera uma energia muito grande para vocês terem uma noção ela bem ajustadinha chega a 37 joules no calibre 5.5 com chumbo de 1 grama muita carabina não dá conta de atingir essa energia tá? muita muita é difícil você achar uma carabina que chega nessa energia e quando uma carabina chega na energia dessa pistola o preço é mais alto que a pistola tá? então hoje você consegue ter uma pistola no calibre 4,5 milímetros a partir de 2 mil reais se você comprar uma bomba da China mais 250 ou 350 reais então você está montado numa arma portátil fácil de transportar e que vai te render muita diversão e também serve para caça se você falar assim um dia eu enjoei dela não quero mais ela com pistola você consegue utilizar você consegue utilizar o cilindro da caçadora porque é o mesmo cilindro é a mesma rosca é o mesmo padrão você pode comprar um cilindro extra da carabina ou você compra só o tubo só o tubo não precisa comprar o cilindro completo você compra só o tubo troca-se o tubo e você tem uma carabina com mais rendimento ainda tá? vai no mínimo dobrar se antes estava dando 16 vai dar 32 tiros com o tubo maior tá? sem necessidade de você comprar um cilindro ok? sem necessidade de você comprar um cilindro você vai comprar um tubo outra vantagem dela é o seguinte se você quiser substituir o cano mais curto por um cano mais longo tem-se o cano de 14 polegadas que vai deixá-la ainda muito compacta tá? vou mostrar aqui para vocês a facilidade que tem essa arma para trocar o cano olha só você retira-se aqui né? olha que bacana retirou-se aqui o cano de 10 polegadas retirou o cano de 10 polegadas e agora vamos colocar o cano de 14 polegadas o cano de 14 polegadas já vem com o supressor sobre cano deixando ela mais bonita ainda olha só que bacana você vai colocar o cano de 14 polegadas olha aqui como é bacana transformar ela numa mini carabina olha só puxa-se aqui e você tem uma mini carabina tá? muito bacana e se você quiser a mesma energia da caçadora também é possível se você quiser também ter uma carabina forte você simplesmente vai trocar o percursor aqui que o percursor é um percursor de saída de 3 milímetros e vai colocar um percursor de 6 milímetros que é o caso da caçadora é um percursor de 6 milímetros e vamos aqui mudar aqui para vocês verem como ela vai ficar top de linha tirou-se o cilindro da pistola e você tem uma carabina leve tá? você nessa configuração você tem uma carabina leve com cano de 14 polegadas ela com o cilindro da caçadora com o cano de 14 polegadas o percursor da caçadora ela te rende um tiro de 65 joules muita carabina perde longe perde longe 65 joules numa carabina super compacta e acompanha tudo também aqui para vocês o bipé e uma lanterna tática aqui para vocês muito bacaninha essa lanterna as vantagens que você tem em nossos produtos é o seguinte nossos produtos são intercambiáveis ou seja se eu quiser tirar aquele cilindro e colocar aqui eu faço isso se eu quiser tirar aquele cano e colocar aqui eu faço isso se eu quiser colocar esse cilindro aqui eu também consigo fazer isso você que gosta de potência máxima energia total negócio para destruir mesmo tanto para pescar quanto para caçar se você quer uma arma para caçar animal grande se você quer uma arma para você pescar está aqui cano de 10 polegadas está aqui 10 polegadas coloca o cilindro da caçadora com a saída da caçadora percursor de 6 milímetros você vai ter máxima energia e você vai colocar o kit arboa olha só que bacana você vai colocar o kit arboa aqui e você vai ter uma arma extremamente mortífera tanto para caça quanto para pesca por quê? porque o cano curto o cano curto de 10 polegadas você tem um aproveitamento máximo do ar e já saindo aqui na flecha está vendo? você tem a máxima potência com essa carabina aqui ou pistola como vocês querem chamar a máxima potência isso faz um estrago incrível e você atinge uma distância incrível com uma energia incrível até criança acerta acertou? até criança consegue acertar atirando com essas setas aqui a longa distância tanto faz se é um peixe ou é um animal grande então você tem uma arma extremamente mortífera legalizada legalizada porque ela é uma arma PCP que atira chumbinho você pode utilizar no 5.5 e você pode utilizar o kit airbow também na caçadora leve com máximo desempenho ah mas eu posso usar em outra arma? pode você pode usar por exemplo na caçadora tradicional não tem problema algum você pode usar também tá vamos colocar aqui você pode também usar na sua caçadora tradicional tá você pode sem dúvida alguma você pode e como a caçadora é uma arma de altíssima potência você também vai ter altíssima potência atirando flecha tá olha só como fica parecendo um supressor mas não é um supressor esse aqui é o kit airbow ok é um kit extremamente preciso você acerta mesmo com essa arma agora se você me perguntar assim essa arma vai ter a mesma potência que essa? não por que não? você vai ter um pedaço mais de cana aqui ó pra perder a energia do ar ao contrário dessa você tem praticamente um aproveitamento de uns 80% do ar que sai do cilindro ao contrário disso aqui você vai aumentar no mínimo aqui uma 7 polegadas de perca de ar porém você também vai ter uma arma extremamente potente porque não existe hoje no mercado nacional nada igual a caçadora não existe nada igual a caçadora tanto em pistola quanto carabina é o supra sumo das armas de ar comprimido ela veio pra ficar e vai ficar e vai ganhar o seu coração tenho certeza disso e logo logo nós vamos ter outras novidades pra vocês tá bom vocês vão gostar das próximas novidades fiquem atentos que vai ser muito bacana logo vai ter vídeo de agrupamento logo vai ter vídeo de destruição tanto de uma quanto a outra bom meus amigos eu vou ficar aqui com a minha essa aqui é minha top de linha pequenininha facinho de transportar facinho de utilizar gente muito obrigado fica com Deus um grande abraço até a próxima tchau e aí Legenda Adriana Zanotto